A estreia é essa música que ouvimos agora Mas quando estivermos com o prodígio Não é essa música? É que temos o prodígio? Hum? Na verdade Não é o prodígio Mão de confundê-lo e o complexo com o prodígio É o Killer Smith 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 Eles criticam, eu sei Por que eles querem o texto de tudo aquilo que eu conquistei Mas a celebro qualquer Se a mami tá bem eu to bem Por que eles querem o texto de tudo aquilo que eu conquistei? E dano rera trup E dano rera trupa Non rera trupa E dano rera trupa E dano rera trupa E dano rera trupa E dano rera trupa É a estreia Young Shirants Só não é uma estrela, pois seja bem-vindo Muitos questionam por ser assassino Eu tô acostumado a que é meu rap, mas f*** o rap Pra mim nunca serão bem-vindos E já não fala de mim Minha presença vos chama atenção Eu não vos quero causar confusão O último dia que dá do bifal acabou no caixão Isso tá me arriscar, o de confundo só tá me arriscar Memo sem sucesso não está me arriscar Da mami disse que já tem dois damo comigo Faz trem, não só tá me arriscar Isso é pico da cara, bro Vão dizer que o rap me mudou Pra ti é pouco o que eu consegui Eu soube o que eu passei pra chegar até aqui Eles criticam, eu sei Eles criticam, eu sei Porque eles querem o texto de tudo aquilo que eu conquistei Mas eu celebro com alguém Se a mami tá bem, eu tô bem Porque é que querem o texto de tudo aquilo que eu conquistei Então não ver a tropa 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 foi a ideia dele ele viu meus trabalhos viu numa de que eu sou um moçambicano para focar de um trabalho musical não ele gostou então ele pediu que tal um featuring a gente fazer um parceria aqui